Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem ser bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje é o nome realmente pra mais um vlog, porque Bom, só antes de começar o vlog, pessoal Eu queria falar pra vocês que eu vou gravar um vídeo no Snapchat Daqui a pouco eu vou gravar um vlog mostrando o Snapchat e tudo mais Então me mandem lá, galera, meu Snapchat é W maiúsculo E o oufão, tipo oufão, W-O-L-F-F-A-O Só, me manda lá e manda a foto, galera, beleza? Ou o vídeo que você quiser mandar, me manda lá que eu vou estar vendo todos, todos os Snaps, beleza? Que é nóis Mas bom, galera, hoje eu queria comentar um negócio que aconteceu faz uns dois meses, eu acho, né? Bom, o cara... Teve um caso virando o título do canal, hackeado, um coisa do tipo, né? Por que, pessoal? Bom, uns dois meses atrás, um cara me mandou um e-mail, pessoal, falando Que iria hackear minha conta do YouTube Que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê E eu comecei a dar risada na cara dele, tá ligado? Eu comecei, nossa, pode crer, tá ligado? Tipo, vai tentar, porque não tem como Tipo, até tem como Mas eu uso várias coisas Tipo assim, se alguém tentar entrar na minha conta do Twitter Do Facebook, todo lugar Vai mandar uma mensagem pro meu celular, tá ligado? Vai mandar uma mensagem pro meu celular E não vai conseguir entrar Porque eu vou ter um código de segurança Então elas não vão conseguir entrar no meu... nada E tá no YouTube, nada E mesmo se ele hackeasse Era só eu falar com a Paramaker Que em duas, uma hora, no máximo Teria de volta o meu canal já E já era, tá ligado? Então, pessoal, isso é uma dica que eu dou pra vocês aí Se vocês querem canal aí Eu já vi muito canal sendo hackeado De amigo meu já foi hackeado Por causa disso Então, pessoal, coloquem verificação em etapas, tá? Coloquem verificação em etapas lá no seu canal do YouTube Tipo assim, você vai lá e coloca pra... Sempre que alguém tentar entrar em... Até você Quando eu vou viajar com... Tipo, eu vou entrar no computador do outro computador Entrar com notebook Tem que mandar uma mensagem pro meu celular Pra mim entrar E, caralho, eu vou derrubar um negócio Aí eu consigo entrar, tá ligado? Senão eu não consigo entrar de jeito nenhum, pessoal Então, faça o vídeo, pessoal Sempre troquem as suas senhas, tá ligado? Eu sempre troco minhas senhas de todo lugar Então, mano, faça o vídeo que é muito importante, beleza? E aí nós, galera E você, cara, tentou me hackear Não foi dessa vez, quem sabe? Mas é nóis mesmo assim Eu sei que você é fã meio incubado, né? Fazer o quê? Tem várias pessoas que são muito fã incubados E tem até um pagão de zoilhinhos na internet, né, pessoal? Mas só tinha gente Eu acho engraçado, tá ligado? Tem alguns tweeters lá no Twitter Que fica tentando zoar eu Zoar o Rezende Zoar o Luiz Zoar o pessoal, mano Aí a gente fica dando risada em cá, tá ligado? O cara perde o tempo da vida inteira dele Só pra tentar zoar a gente A gente tá dando risada lá e trabalhando Ele tá lá, perdendo a vida dele Sem fazer merda nenhuma na vida dele, tá ligado? Mas é nóis, galera Então, deixem aquele like pro vídeo aqui embaixo E é nóis, galerinha, beleza? Hoje tivemos três vídeos aí no canal É nóis Daqui a alguns dias, pessoal Eu vou estar lá nos neios Sim Eu vou usar uma viagem lá pra Curitiba Daqui a alguns dias, pessoal Daqui a umas semanas Vai eu e o Luiz Junto lá pra Curitiba Vamos lá pra casa dos neios E etc Vai ser muito legal, velho Então, aguardem alguns vlogs, beleza? Então, é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Um beijo pra vocês